Intense for DJs apresenta DJ Guilherme Alves, o bruxo Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai sentar no saco O menino que também é bom, violou com essa ideia Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela, é, 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 lá Porque é baile de favela, e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar o cacar o cacar o cacar o cacar O que é baile de favela, e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O cabalinho de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto DJ Guilherme Alves, o bruxo A trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai só no saco O menino que tem meu irmão, violou com ela na tinta A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O cabalinho de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O cabalinho de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O cabalinho de favela e você sabe disso A menina beijou a boceta que os meninos vai estar caindo o pinto